Certamente vocês conhecem José Rainha Júnior. O nome dele já vem há décadas ligado a invasões de terras no pontal do Paranapanema, em São Paulo. José Rainha Júnior está preso num centro de detenção provisória em São Paulo, preso pela polícia civil junto com outro diretor da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade. O outro diretor se chama Luciano Lima. Acusação, extorsão. Ontem o juiz de custódia fez audiência de custódia com ele e verificou que nenhum direito dele foi desrespeitado e ele permanece preso. O juiz, só para a gente ter isso na cabeça, juiz não tem iniciativa. Iniciativa é a do Ministério Público, mas há casos em que o juiz tem iniciativa. Ele, por exemplo, aí é o juiz de garantia. Ele funciona como juiz de garantia até receber a denúncia do Ministério Público. Ele está zelando pela garantia daquele que é acusado, que é preso. E depois ele não toma a iniciativa de mandar prender por conta própria, de instaurar inquérito por conta própria. Não, isso é o Ministério Público, que é o que diz o artigo 129 da Constituição. Então, José Rainha vai ficar preso e vai ser investigada a acusação de extorsão, que ele teria extorquido no mínimo seis proprietários rurais, mais ou menos assim. Ou paga ou a gente invade. Tanto que muitos proprietários rurais se armaram lá diante do anúncio do Carnaval Vermelho para invadir. E a polícia até prendeu armas de alguns proprietários rurais que atiraram para espantar os pretensos supostos invasores. Interessante que essa acusação de extorsão, eu já ouvi isso há muitos anos. Estava conversando com o então ministro José Dirceu, 2003, 2004, e perguntei sobre o relacionamento com José Rainha Júnior, lá no Pontal do Paranapanema. E ele, a informação que ele me deu, é compatível com a acusação que ele está recebendo agora e pela qual ele foi detido. Por falar em invasões, eu vi aqui na estatística, no governo Lula, que durou oito anos, foram 1.968 invasões. No governo Bolsonaro, que durou quatro anos, foram 14. Ou seja, por ano, Bolsonaro, três invasões e meia. E por ano, Lula, 246 invasões. Agora, nessa invasão lá da papel e celulose, dessa grande empresa de papel e celulose na Bahia, os invasores dizem que não se come eucalipto. Mas o pior é que eucalipto se usa para fazer o papel do livro, do jornal, do caderno. A gente aprende, a gente se educa com a celulose, só para lembrar. Enfim, o ministro do Desenvolvimento Agrário não quer saber de tirar o pessoal de lá via judicial, diz que tem que haver diálogo. É a mesma conversa que Lula mandou fazer numa declaração da ONU sobre o ditador Daniel Ortega. Diálogo. Mas 55 países não concordaram. E a ONU, nesse fim de semana, assinou uma denúncia de desrespeito aos direitos humanos por parte do ditador da Nicarágua. E o Brasil não assinou. Que vergonha. Direitos humanos. Imagina a ditadura que é, que prendeu 222 presos políticos, tirou a nacionalidade deles e os expulsou do país. Tirou a nacionalidade. 222 foram banidos e expatriados, literalmente. 222 é muito preso político, né, gente? Isso caracteriza bem uma ditadura, né? Pois é. Bom, e por fim, só para lembrar, né? Essa questão do colar de brilhantes para a Michele, que ela nunca viu, nunca tocou e nunca recebeu, está mais ou menos igual àquela história das vacinas dos irmãos Miranda da Índia, que o Brasil nunca comprou. Ficou na Receita Federal, não foi possível botar no patrimônio do Palácio do Planalto, porque a Polícia, a Receita Federal não liberou. Agora, o que passou pela Polícia Federal, relógio, chopar, caneta, abotoadura, etc., foram para lá, né? Para aquela administração, gabinete de documentação histórica. Então, o que está se fazendo aí é um grande barulho, que é comandado aí por uma... É mais ou menos aquele consórcio, né, que a gente conhece. De Brasília, Alexandre Garcia.